Vem cá, você acha que nos dias de hoje tem como viver sem celular e principalmente sem internet? Acompanhe na reportagem de Daniele Simões. É cada vez mais comum ver pessoas conectadas em seus aparelhos telefônicos se informando através de redes sociais, sites de notícias e até trabalhando também. O celular hoje é tudo. É sua casa, sua vida, seu trabalho, seus amigos, seus filhos. Não tem como largar do celular, infelizmente. Sem internet? Não, não dá para ficar sem internet. Não dá para ficar sem internet porque você não trabalha, você não faz nada sem internet, né? Você tem que ter internet. Alguns aproveitam o intervalo do trabalho para dar aquela rápida olhadinha. Nas horas vagas, quando eu estou no intervalo, eu gosto de mexer no Instagram mesmo, dar uma olhadinha. Ou até caminham usando a internet no celular. Ah, eu sou plugado, vivo de internet, sou jornalista da era da internet, então eu clico plugado 24 horas. Às vezes eu acordo até de madrugada para olhar para ele dar uma checadinha no celular. Com 31 anos de idade, o Lenilson Melo, o mais conhecido como Gordinho do Povo, conquistou a marca de ter um dos mais atualizados grupos de notícias do WhatsApp em Sergipe. E em aproximadamente um ano, já possui 17 mil seguidores. Para manter esse povo todo informado, ele fica praticamente o dia todo na internet. Muitas pessoas, no início, desacreditavam no meu trabalho, por ser voluntário também, por ser um hobby. E muitos diziam, o WhatsApp não dá dinheiro, o WhatsApp não dá nada. Então, através do WhatsApp, hoje, que eu estou conquistando várias coisas, devido a essas notícias policiais, o Gordinho do Povo está transmitindo no estado de Sergipe. Em 2017, o Brasil alcançou a marca de um smartphone por habitante. Hoje, são mais de 220 milhões de pessoas conectadas, interagindo, alguns até mesmo utilizando a rede como ferramenta de negócios. A Isis agora está gravando um vídeo ao vivo, um vídeo aí pelo Instagram. A gente vai incomodar um pouquinho. Conta para a gente, né? Essa é a sua rotina, sempre assim? Sempre assim. Dia todo, todo dia, online, toda hora, todo mundo conhece tudo. Como é que começou isso? Começou na minha gestação da minha primeira filha. Eu comecei mais por um diário mesmo, né? De mostrar a minha gestação, guardar como lembrança também. E aí foi quando ela nasceu e eu fiz uma montagem, que só uma foto gerou mais de um milhão de visualizações. Mas essa liberdade toda exige alguns cuidados, que o gerente de tecnologia, Eri Aquino, sabe bem. Hoje, com essa globalização e esse aumento do uso dos smartphones, dos produtos de tecnologia, dos aplicativos, ficou mais fácil também, mais suscetível, ser invadido, né? De alguma forma, ter seus dados colhidos, né? A gente vê aí exemplos de pessoas que recebem e-mails, né? Ah, clique aqui para acessar. E a pessoa clica, ele acaba instalando na sua máquina um programa espião e acaba capturando as suas informações, senhas de banco e tudo mais. Então, é ter bastante cuidado.